Mulheres Extraordinárias. Oferecimento Chegou Mimi, a robozinha da minhoto. Chama no zap. Ser uma mulher extraordinária não significa ser uma super heroína, como a Mulher Maravilha ou qualquer outro personagem de ficção. Embora essas personagens possam ser inspiradoras e empoderadoras, elas são apenas representações fictícias de mulheres fortes e independentes. Ser uma mulher extraordinária não significa ter que fazer tudo sozinha ou ser perfeita o tempo todo. É importante reconhecer que todas as mulheres têm fraquezas e momentos difíceis, mas buscam realizar seus objetivos e sonhos e inspiram a outras a fazer o mesmo. É ser autêntica, compassiva e resiliente. É ter a capacidade de enfrentar os desafios da vida com graça e dignidade. Bom dia! Estamos começando aqui o Mulheres Extraordinárias, uma série de quatro programas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para esse primeiro programa, eu não poderia deixar de convidar a que eu considero a mulher mais extraordinária da minha vida, que é minha mãe, Miriane de Souza. Que maravilha! Eu me sinto privilegiada. Muito feliz de estar aqui com você, minha filha. E assim, muito orgulhosa de você. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, não tinha dúvida. Você se considera uma mulher extraordinária? Eu? Maravilhosamente extraordinária! Quais são as principais habilidades, qualidades de uma mulher extraordinária? Com toda a humildade da minha vida, eu me percebo como uma mulher extraordinária pela mulher corajosa que eu sou, pela mulher que não tem desafios que me paralisem. Quanto maior o desafio, mais eu me estimulo a crescer, mais eu me estimulo a me desafiar e ir aí em frente. Então, eu adoro viver. Tenho uma alegria interna intensa. Apesar dos meus 73 anos, eu me sinto muito jovem ainda. Você está vivendo a sua terceira adolescência, né? Com certeza! Agora, né? Agora estou. Estou em plena terceira adolescência. Mãe, a sua vida, durante muitos anos, foi dedicada e como companheira do meu pai, Carlos Alberto. E assim, eu tenho a imagem, né? As lembranças desde criança, o quanto você foi companheira dele. E assim como você, outras tantas mulheres já tiveram perdas como a sua. Como foi lidar com a dor do luto, a dor da perda e quanto tempo e o que foi necessário, o que você fez para superar essa fase? Foi muito difícil, filha. Você acompanhou de perto, né? Toda a minha dificuldade de superação. Porque Carlos Alberto era tudo que eu tinha de melhor. Era a razão da minha vida. Carlos Alberto era o meu companheiro. Nós convivíamos 24 horas juntos. Nós estávamos sempre um do lado do outro. E assim, Carlos Alberto saia da minha vida, realmente foi desafiante. Porque eu perdi o plumo. Eu perdi o chão. E passei seis meses trancada dentro de um quarto só chorando. A minha sorte é que você, todos os dias, levava Maria Eduarda lá para casa. E eu ocupava o meu tempo dando carinho à Maria Eduarda. Maria Eduarda que era a sua primeira neta? A primeira neta que, quando ele faleceu, ela tinha 54 dias, né? Então, Maria Eduarda foi o meu suporte maior de superação da perda de Carlos Alberto. E quando, aos seis meses, eu só chorava trancada dentro de um quarto, vocês decidiram me deportar para a Espanha. Foi ótimo aquela deportação. Para fazer curso naquela... foi curso de pintura? Curso de espanhol e de pintura, né? Eu passei quatro meses na Espanha, foi em Madrid. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E quando eu voltei, realmente eu voltei mais consciente de que eu poderia continuar vivendo e vivendo feliz. Mesmo sem Carlos Alberto. O que me ajudou muito, e vocês todas têm conhecimento, foi Arita. O treinamento de Arita foi o que me fez mudar a chave. Um treinamento de autoconhecimento, de liderança, né? Um treinamento de autoconhecimento, de autoajuda, de liderança. Que eu fiz aquele final de semana lá em São Paulo, para mim foi uma virada de chave. Quando eu voltei, eu decidi que eu iria continuar, eu poderia continuar vivendo e ser feliz. Mesmo sem a presença dele aqui. Então, Arita foi muito importante o treinamento. É tanto que depois que eu fui, eu trouxe o treinamento para Natal e mais de seis mil pessoas participaram desse treinamento e tiveram as suas vidas modificadas e reformuladas. Realmente, para mim, foi um marco na minha vida. Senão, eu não estaria, tenho certeza que eu não estaria hoje aqui. Então, você acredita que é necessário, algumas vezes, se buscar realmente ajuda, buscar caminhos para que se saia desse processo de luto, da dor? É muito importante. Algumas pessoas não se disponibilizam a ir procurar ajuda. Eu, graças a Deus, eu tive um amigo que me levou para o treinamento em São Paulo e realmente foi muito importante. Tem pessoas que enfrentam perdas e que se introspectam, entram em uma depressão profunda e não querem mais viver. e resolvem se entregar à depressão. Tem muitos profissionais que ajudam outras pessoas com dificuldades. Tantos processos terapêuticos, tantas terapias que podem ajudar as pessoas a saírem das suas dificuldades. O luto precisa ser vivido quando você perde um familiar, quando você perde um ente querido. Mas você não vai viver o resto da sua vida trancada dentro do quarto, chorando, esperando a morte chegar. Então, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade e de experimentar essa possibilidade de olhar para mim e perceber que eu podia continuar vivendo e sendo feliz, mesmo sem Carlos Alberto. E contar a minha história, né? Você acha que você seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse passado por essas dores, mas hoje se permitindo a viver, a sair para dançar, curtindo a vida? Com certeza não. Primeiro, eu era muito ligada à Carlos Alberto. A nossa vida era eu e ele. Então, a gente não tinha convívio com outros, com grupos, com amigos. A gente, a nossa vida era eu e ele. Então, a gente vivia com muita intensidade e éramos muito felizes. O que é que acontece? Carlos Alberto me amava tanto que ele decidiu me deixar para eu poder ter a oportunidade de contar a minha história, de criar a minha história, de viver a minha vida e a minha história. Porque ninguém, sem muito amor, seria capaz disso. E ele foi capaz. Então, quando ele partiu, eu tive que olhar para mim, tive que perceber que eu podia viver mesmo sem ele. Porque, e teria uma coisa também, que seria impossível viver o que eu vivo hoje. Primeiro, porque Carlos Alberto era ciumento ao extremo. Ele era ciumento demais. Então, eu saí para dançar. Primeiro, ele não ia sair para dançar, porque ele estava na cadeira de rodas. Como é que eu ia sair para deixar ele jamais? Ele estaria 24 anos do lado dele. Claro, você teria uma vida feliz, mas um outro tipo de vida. Um outro tipo de vida, exatamente. E assim, e é engraçado aqui, né? Porque eu brinco muito com mamãe, às vezes, porque ela mora aqui comigo, e eu brinco que muitas vezes a gente vai juntas para o trabalho, para a televisão, e ela vai dirigindo. Ela diz, minha filha, vai dirigindo. Eu disse, não, mãe, pode ir dirigindo, né? Porque ela é daquela, assim, que você vai dirigindo para ela, vai dizendo, dobra aqui, vira ali, olha o carro, né? Então, eu prefiro, ela diz, minha filha não quer ir dirigindo? Eu disse, não, mãe, eu acho ótimo que você vai dirigindo. Vai dirigindo, né? E eu fui bem caladinha enquanto ela vai dirigindo, e quando eu chego lá na empresa, eu digo para ela assim, mãe, você aprendeu como é que é viver no lado do passageiro, né? E as pessoas que veem ela muito tranquilinha, conversando sempre com essa voz tão mansa, tão tranquila, não imaginam o que é ela no trânsito. Por favor. Assim, eu disse que eu vou fazer um reality, eu vou fazer um reality de mamãe no trânsito, porque ela dá conta de tudo, ela briga no trânsito. Eu não brigo, eu oliento os passageiros, os motoristas que estão ao meu lado, e dá tudo certo. Você se acha uma mulher controladora? Demais. Foram vocês que me fizeram perceber, porque eu fazia aquilo no automático tão grande, que eu achava que eu fazia o melhor de mim, eu dava o melhor de mim. Eu percebi, depois que o caso Alberto morreu, que eu não era controladora, não. Eu era terrível. De manhã eu levantava, ia tomar banho, deixava a toalha dele no lugar, deixava a pasta de dente na escova de dente dele. Quando ele chegava, voltava do banho, estava em cima da cama. Cueca, camisa, lenço, paletó, gravata, sapato, meia, tudo no lugar. Ele não tinha o direito de escolher a roupa que ele ia vestir. Porque eu já deixava tudo pronto. E tem outra coisa, né? Que eu quero que a senhora... Porque aqui é pra gente falar a verdade também, né? Assim, que a gente dizia... Aqui é pra gente buscar o que é que tem atrás dessas mulheres extraordinárias, né? Que é... Papai também não conhecia o que era dinheiro. Não sabia o que era dinheiro. Não sabia o que era dinheiro. Mamãe dava a ele o dinheiro do cigarro. Eu não dava o dinheiro do cigarro, porque eu comprava o cigarro, entregava o cigarro a ele, pra ele não se preocupar de mexer com o dinheiro. O máximo que ele tinha era uns 20 reais. Não precisava, porque eu estava do lado. Ele não precisava andar com o dinheiro, porque eu estava do lado dele. E quando ele precisava, ele dizia, minha filha, por favor, resolva. Ok, meu amor, tá resolvido. Então, assim, essa coisa de... Ele não conhecia dinheiro. Eu lembro que ele passou um vexame, porque um dia ele chegou em casa e falou assim, isso é muito chato, você não me deixa pegar em dinheiro, eu não tenho dinheiro nem pra comprar o cigarro. E se eu resolver ir pro motel? Eu falei, se você for pro motel, você vai comigo, eu pago a conta. Não tem problema. Aí, naquele dia eu peguei, tinha um lançado, Câmara Cascudo, que era uma nota de 50 reais, chamava Cascudão. Eu peguei cinco notas de Cascudão e botei no bolso dele. Falei, tem dinheiro no seu bolso se você precisar pra alguma coisa, tá? Aí, chegou um amigo nosso, na televisão, com uma conversa muito bonita, que tava precisando de dinheiro pra resolver umas coisas, ele só fez enfiar a mão no bolso e passou o dinheiro todinho pro amigo. Aí, quando foi chegando em casa, ele falou, minha filha, você tem algum dinheiro? Eu falei, e aquele dinheiro que eu dei a você? Ele disse, eu dei. Eu disse, você sabe quanto era aquele dinheiro? Era quase um salário mínimo. Eu falei assim, escuta, aquele dinheiro todinho você deu pra fulano? Ele falou, dei todinho. Por isso que ele saiu tão alegre. Mas aquele era muito dinheiro. Ele disse, já dei, não tem mais jeito. Pronto. Então, ele não tinha noção de dinheiro. Era uma coisa muito séria. E eu, a partir daí, eu comecei a me preocupar e botar dinheiro na mão dele. Dizer, olha, isso aqui vale tanto. Isso aqui é dinheiro. Dá pra você fazer isso, isso, isso e isso. Mas o que é... A gente fala muito, né? Papai criou essa imagem de dona Miriam. Essa mulher, assim, que é, que a senhora tem todas as suas qualidades, assim, em cima do que ele falou. Mas quem é Miriam de Souza, na sua profundidade, de uma forma extremamente verdadeira, sem ser Miriam de Souza, a viúva de Carlos Alberto, que é a que todo mundo conhece através da televisão, através de tudo que a senhora já viveu. Miriam Garcia de Araújo Souza é uma pessoa muito acessível, muito simples. Outro dia eu tava no supermercado, a mulher olhou pra mim e falou assim, ó, tá no supermercado? Eu falei, meu amor, eu como exatamente como você. Então, eu percebi no supermercado fazer compra, porque senão eu não como, entendeu? Mas a senhora tem assessor, tem não sei o quê? Eu falei, como? Semana passada, no evento da rádio, eu fui pra praia, até comentei com o Guto. Eu falei, Guto, eu tô indo pro evento, quero ir de calça com bebida. Eu disse, não, Dona Miriam, bota um short. Aí eu botei um short, botei um bonezinho, né? Fui pro evento, chegou lá. Aí encontro com a funcionária minha, ela, ó, Dona Miriam, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Quando eu saí, o marido dela falou, Dona Miriam, mas essa não é sua patroa, não. Ela disse, é, vem pro evento da empresa de short, de bonezinho, mascão de chiclete. Ela disse, ela é essa daí, pronto. A quebra dos paradigmas, novamente, né? Pois é, pois é. Mãe, você que tá sendo a nossa primeira mulher extraordinária do programa, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pras mulheres da sua idade, que muitas delas, às vezes, desistiram de viver, né? Perderam seus companheiros, ou se voltaram totalmente a se dedicar aos filhos, os netos, e não vivem a própria vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra elas nesse momento. Muitas mulheres abriram mão da sua vida pela vida dos seus companheiros. Eu fui uma dessas. Vivi a minha vida inteira em função de Carlos Alberto. E muitas mulheres, hoje, da minha idade, vivem em função dos netos. Tenha um pouco de tempo pra você. Se perceba o quanto você é maravilhosa, o quanto você é extraordinária. Porque todas nós, mulheres, independente da idade, somos seres excepcionalmente maravilhosos, extraordinários. Mulheres que têm tripa, cinco, seis, dez atividades durante o dia, e funções durante o dia. Você, como... Você já comentou várias vezes. A gente é mãe, filha, irmã, esposa, profissional, amiga. A gente tem uma série de cobranças que nós temos que cumprir bem e de sermos o melhor que a gente possa. Mas, quando a gente passa dos 70, aí tem uma coisa interessante. É que a gente não tem mais obrigação pra satisfazer ninguém. A gente só tem a obrigação de satisfazer a nós próprias. Satisfação da gente fazer o que a gente quer. A gente não tem mais tempo de perder tempo, porque o tempo é precioso. Eu digo assim hoje, eu vivo cada minuto da minha vida como se fosse o último. Eu hoje, eu estou vivendo... Eu acho que na... Eu estou vivendo, não. Eu estou vivendo intensamente a minha terceira adolescência. Aos 73 anos. Estou amando viver. todo final de semana, sempre e sábado. Descobriu a questão dos bailes de sexo poder dançar. Exatamente. Os bailes das pessoas de terceira idade, das pessoas que gostam de se divertir, que gostam... Ótimo. Eu fico vibrando quando eu vejo casais já idosos que ficam dançando. Eu vou lá onde eu estou... Ai, como vocês são lindos. Eu estou morrendo de vontade de viver isso que vocês estão vivendo. Mas, assim, é muito interessante porque hoje existe possibilidade de você mesmo na terceira idade você se divertir. Hoje nós temos em Natal várias festas. A BB hoje é uma dessas casas que é especializada em atender pessoas de idade, pessoas idosas, para se divertir. Tem bandas, tem orquestra, tem shows maravilhosos e que contratam dançarinos. Como é que... O que é que está acontecendo? As mulheres da minha idade vão para a festa, contratam os seus próprios dançarinos, passam a noite inteira dançando tudo que você gosta, forró, bolero, jazz, samba, o que toca, termina a noite e você paga o seu dançarino, agradece a ele, vai para casa feliz da vida porque ele lhe proporcionou momentos agradabilíssimos. Procure, amiga. A BB é... É o paraíso das pessoas já experientes. Que bom, mãe. Eu estou vivendo realmente um momento muito especial, está sendo muito bom. E eu queria agradecer a você, mãe, por estar aqui no nosso primeiro programa das Mulheres Extraordinárias. Eu quero agradecer, né, por você ter decidido a primeira entrevistada. Eu me sinto muito orgulhosa. Que Deus te abençoe, minha filha. Mas que você não deixe, não seja só o mês de março, viu? Continue porque a gente vai precisar de você aqui, com a sua energia, com a sua força, com a sua lindeza, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, para ajudar muitas pessoas. Você vê que é o poder de convencimento da mãe que já está dizendo aqui, a gente está aqui fazendo um programa que é para o mês das mulheres, ela já está colocando aqui para o programa seguir. Assim, vamos deixar acontecer e não deixar acontecer. Eu convido você para estar comigo aqui no próximo bloco, numa entrevista super especial com a nova presidente da companhia Neo Energia Cozerne, a primeira mulher a assumir esse cargo na nossa cidade, no nosso estado. Espero você! Uma mulher extraordinária pode ser uma líder em sua profissão. Um modelo de mãe ou esposa, uma defensora de causas sociais ou qualquer outra coisa que ela escolha ser. Ela é alguém que reconhece seu valor e não se conforma com as limitações impostas pela sociedade. Seja bem-vinda! Obrigada! Pode sentar. Dá licença. Assim, hoje aqui é conhecer um pouco melhor de Fabiana, que é a primeira presidente mulher da Companhia de Energia do nosso estado. Então, eu fico muito feliz. Eu fico imaginando o que é a importância disso para as mulheres que trabalham na Cozerne aqui. Mas, assim, a ideia é conversar e a gente ter um bate-papo aqui para conhecer um pouco melhor do que está por trás dessa mulher extraordinária. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Estou muito, muito feliz de estar aqui. Tive a oportunidade de conhecer você, sua família e foi maravilhoso. Para mim, é uma honra fazer parte desse programa, dessa série. Estou muito feliz. obrigada pelo convite. Você se considera uma mulher extraordinária? Não! Não! Acho que eu sou uma mulher talvez que tenha coragem. Acho que para ser feliz a gente precisa ter coragem. E, às vezes, de fazer mudanças. Eu acho que é isso. Mas, extraordinária, não. Extraordinária é minha mãe. Mas, então, se sua mãe é extraordinária, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa com ela também, né? É. Não, de fato. Então, assim, às vezes a gente acha que ser extraordinária é ser, tipo, mulher maravilha. É extraordinária uma mulher corajosa. Não é fácil a gente conseguir conciliar, né? Os vários papéis que a gente acaba assumindo de mãe, de profissional, filha, esposa. e aí ter coragem para a gente viver tudo isso com intensidade, fazer mudanças quando elas precisam acontecer, eu acho que nos torna diferentes. O convite aqui é você começar a aceitar que você é uma mulher extraordinária, entendeu? Assim, esse é o convite porque, assim, eu até vou comentar uma coisa aqui. Você esteve com a gente na TV, né? Você almoçou com a gente, foi entrevistado por Micala, minha irmã, e, por acaso, minha filha, Maria Eduarda, minha filha mais velha, estava lá e ela disse assim para mim, mãe, ela é tão feliz, né? Ela é tão radiante. Como é que você lida com essas situações de adversidade também? Tem momentos que são difíceis, tem momentos de dar vontade de desistir, de achar que será que eu dou conta? Ao mesmo tempo vem uma culpa que você fala, puxa, acho que eu sou uma pessoa tão abençoada, tenho uma família tão maravilhosa, com tantas oportunidades, não tenho direito de reclamar de nada. Mas a gente não consegue contornar tudo nessa vida. Existem momentos e situações que fogem do nosso controle e, na maioria das vezes, é isso, a gente não tem controle de nada. e aí bate, bate tristeza, às vezes, medo, será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu estou preparada? Será que eu estou sendo a melhor mãe? Acho que isso, para mim, sempre foi uma tecla que a gente até comentou, né? A gente fala assim, né, que tem um ditado que diz, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. e, assim, e as mulheres, nós mulheres hoje desse mundo contemporâneo, assim, que temos que nos dividir entre tarefas de trabalho e também a sociedade exige demais, né, que a gente tem que ser forte, a gente tem que estar lá como executiva à frente, as mulheres empoderadas, as mulheres fortes. E aí, por outro lado, tem essa questão da maternidade que a gente fica dividido entre essa coisa de, ah, eu não quero deixar de fazer o que eu tenho de interesse, de intenção no meu mundo profissional, na minha vida profissional, seguir a minha carreira, crescer. E, por outro lado, essa coisa mais emocional que diz os filhos. E aí eu pergunto a você, né, você veio pra cá, você é de São Paulo, né, isso? Você é de São Paulo. Como foi essa sua vinda pra cá nesse ponto que você está dizendo, né, sobre culpas de mãe, né, de você vir e aceitar esse desafio de vir pra cá pra Natal, assumir pela primeira vez um cargo que só até então era de homens e como foi tudo isso? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu acho que pra eu falar sobre isso eu também tenho que falar um pouco das minhas crenças. Eu acho que as coisas acontecem na hora certa e não é na hora que a gente quer. Eu acho que se tudo isso tivesse acontecido num outro momento da minha vida pessoal, provavelmente eu não teria aceitado o desafio. então hoje a culpa ficou menor, sempre dá, porque a sensação ah, eu deixei minha filha, mas ela ficou menor porque a Isabela está encaminhada, está fazendo faculdade. Ela mora em São Paulo. Ela ficou em São Paulo. Isso, aí ela está morando sozinha, fazendo faculdade, meu marido com a vida dele lá, e aí eu achei que eu podia fazer isso. Porque tem uma coisa que sempre me perguntam e eu tenho clareza. Eu não seria feliz se eu fizesse as escolhas pensando só na minha carreira e na minha vida profissional. Eu acho que a gente tem que conseguir mesclar. A gente tem que conseguir olhar para o todo. Porque afinal de contas, mesmo quando eu estou ali na empresa, eu sou a Fabiana, que é mãe, que é mulher, que é filha, irmã. Para mim, eu tenho clareza hoje com um pouco mais de maturidade que eu preciso conseguir contornar as coisas. E foi por isso que nesse momento eu aceitei. Talvez esse movimento não teria acontecido se a Isabela fosse mais nova. Porque eu não estaria feliz. É como se você tivesse o dever cumprido, já encaminhei o que eu tinha que encaminhar, a minha filha no que eu poderia fazer, ela fazendo faculdade, e aí ficou até um pouco mais leve para você aceitar esse convite de vir para Natal. Como foi a receptividade das mulheres da empresa? Porque tem mulheres eletricistas, com certeza, elas vivem, até a sua chegada, um mundo totalmente masculino. Totalmente masculino. E aí chega de uma hora para outra uma mulher bonita, nova, como diz minha filha Maria Eduarda, radiante, com esse sorriso lindo. E como foi a receptividade dessas mulheres com você? Sabe, Rosi, para mim foi a descoberta mais gostosa, porque eu vim para cá com a expectativa de fazer um bom trabalho, eu acho que eu tenho a gestão de pessoas muito forte, é uma coisa que eu gosto, mas eu não tinha dimensão do quanto poderia fazer de diferença na vida, especialmente dessas mulheres. E aí a gente foi ao longo desses primeiros meses fazendo visitas às nossas bases e tendo algumas rodadas de conversas com homens e mulheres. E aí foi muito interessante porque no fim eu abro podem perguntar o que vocês querem saber e aí me faziam perguntas e quando elas perceberam que eu sou exatamente igualzinha a elas e que tenho os meus medos, que já chorei muitas vezes no berço porque cheguei tarde e minha filha já estava dormindo. Uma dor comum a qualquer mãe, né? Qualquer mãe que eu chego em casa e tenho a louça para lavar e a gente vai lavar também e enfim e que tem todas as questões de uma mulher como outra qualquer foi muito interessante porque elas falavam assim mas você então é igual a gente e sou, sou e foi difícil também teve muito estudo abrir mão de algumas coisas para poder evoluir A sua formação é advocacia você é advogada de formação mas o que que fez você sair vamos dizer assim, né? da questão da advocacia para o ramo de energia Essa isso é interessante essa parte da história eu nunca imaginei trabalhar no setor elétrico e aí quando a Isabela nasceu eu percebi eu fiquei eu parei de trabalhar logo que ela nasceu e fiquei quase um ano com ela em casa deu certo consegui conciliar as coisas fazendo só algumas consultorias e aí eu falei preciso voltar a trabalhar tem conta para pagar tem tudo para dar conta e apareceu uma oportunidade para uma cadeira de assistente de secretária da diretoria de planejamento energético e aí eu falei sim eu vou vou estar numa grande empresa depois de lá eu mudo para o jurídico ou para o regulatório que tem muito mais a ver com a minha formação mas eu me apaixonei pelas questões do setor elétrico eu tive também muita sorte de encontrar o meu diretor o Marco Antônio assim uma pessoa isso em São Paulo isso em Campinas em Campinas minha família é de Campinas e aí eu comecei a trabalhar como secretária atendendo esse diretor o Marco Antônio e me apaixonei pelas questões do setor pela economia por entender as dinâmicas do dia a dia o quanto isso impacta no consumo de energia o setor elétrico movimenta o país todo mundo a gente inclusive está aqui precisando de energia para a gente estar aqui essas câmeras todas as luzes ligadas precisam de energia é isso e aí eu fiquei apaixonada e fui me envolvendo não só com as atividades que eu tinha que fazer para atendê-lo mas aí eu queria mais até que ele falou bom você quer sair daqui né eu falei não eu quero uma oportunidade de ficar aqui mas você não conhece nada eu vou ter que te contratar como uma analista júnior e eu falei tudo bem eu toco e aí eu comecei então como analista júnior da área de planejamento de mercado e assim eu fui estudando preenchendo os gaps que eu tinha porque sim eram e ainda são vários né e fui crescendo daí da CPFL eu saí de lá como diretora e migrei para a Neo Energia para o grupo Neo Energia também numa cadeira de diretoria de planejamento energético e aí então agora um ano e meio depois tive essa oportunidade de assumir a presidência de uma das nossas empresas o que que você acha assim que foi a sua maior habilidade para que você saísse de secretária de secretária analista júnior para chegar hoje aqui como né diretora presidente da companhia de energia do Rio Grande do Norte eu já pensei bastante nisso e eu acho que foi especialmente aceitar as minhas vulnerabilidades aceitar e reconhecer os gaps que eu tinha e que eu precisava estudar então eu era do meio jurídico mexia muito pouco com o Excel e aí tive que aprender aí fui aprender a programar quando eu percebi que eu estava gastando muito tempo com questões braçais e eu queria poder fazer mais análises aí então fui estudar eu fui me desafiando a coisas que eu achava que eu não daria conta mas isso conseguindo aceitar os meus gaps as minhas vulnerabilidades que eu acho que talvez seja o que mais falta no meio executivo as pessoas tem a percepção de que se se mostram vulneráveis se mostra qualquer fragilidade né assim é ruim mas sinceramente eu acho que é o contrário a gente todo mundo tem defeitos todo mundo tem oportunidades de melhorar algo que não sabe algo que sabe muito e a gente se aceitar acho que é o primeiro passo pra conseguir evoluir né eu acho engraçado é que ela ainda não se acha uma mulher extraordinária entende assim e assim eu acho que dentro de ser uma mulher extraordinária é está exatamente aceitar as vulnerabilidades né porque quando a gente quer se mostrar muito especial muito forte muito 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 né é a gente esconde várias coisas que a gente não acaba não lidando né e na hora que a gente enxerga a vulnerabilidade que eu acho que esse é o ponto que eu acredito ser assim o mais principal hoje pra nós mulheres na atualidade porque a gente foi pro ambiente masculino de trabalho né acreditando que todas as habilidades femininas como sensibilidade criatividade eram coisas sensibilidade era representatividade de fraqueza por exemplo né e assim eu acredito que hoje né nós mulheres inclusive que temos posição até no mundo corporativo né é é mostrar que a gente pode ser fazer executar funções que antigamente eram vistas como função exclusivamente de homens sem perder a sensibilidade não tenho dúvidas disso você sabe que eu tive dois momentos que me emocionaram muito na minha carreira um deles foi quando eu saí eu trabalhei 17 anos na CPFL e aí quando eu saí de lá eu recebi tantas mensagens de mulheres que começaram comigo outras que tinham acabado de entrar falando justamente sobre isso e do meu time e depois agora quando eu fiz esse movimento de sair lá da Neo Energia de uma área corporativa do planejamento energético pra vir pra cá eu não sei se também é sorte isso mas eu encontrei pessoas tão incríveis assim o meu time os times que eu tive que viraram amigos sabe pessoas que fazem parte da minha vida e que sempre trouxeram essa visão puxa dá pra ser você dá pra chorar e foram várias as vezes que eu chorei com eles em situações difíceis tanto pessoais porque é isso que eu falei a gente não entra na empresa e vira uma chavinha e aí agora é a executiva é que inclusive foi outro paradigma que foi quebrado né porque antigamente se a gente for voltar lá atrás há uns 20 anos e dizer assim ah você da porta da empresa pra dentro você agora seja profissional deixe né os seus problemas em casa e como falar isso por exemplo uma mãe que deixou uma criança um filho com febre com doente em casa isso servia talvez para os homens né isso era uma linguagem masculina e aí na hora que a gente entrou definitivamente para o mundo corporativo todos esses paradigmas tiveram que ser quebrados também né sim e faz a diferença Rose acho que faz a diferença a maneira como a gente olha e é isso que você falou às vezes é melhor que essa pessoa esteja em casa resolvendo aquele problema para no dia seguinte estar ali por inteiro do que a gente está se dividindo então eu sempre construí isso com eles uma mão lava a outra hoje sou eu que tenho um problema vocês me ajudam aqui amanhã é você e assim a gente vai construindo e aí para mim foram esses dois momentos muito marcantes justamente de que eu não precisava ser aquela mulher durona insensível para poder ter que usar o meu espaço ter que usar terno não não precisa pode até querer usar o terninho né mas também pode usar um vestido exato dá para ser essa descoberta é tão boa assim dá para ser você mesmo trazer resultados bons resultados e construir um ambiente gostoso para trabalhar a gente passa a maior parte do tempo na empresa trabalhando tem que ser bom né que você é corajosa a gente já percebe que você é corajosa né quais são os seus maiores medos eu passei por uma situação na minha vida pessoal que eu me dei conta e eu vou chorar que eu me dei conta do do tamanho da fragilidade né e do quanto a gente não controla nada eu me separei então eu casei muito nova eu tinha 22 anos eu queria muito ser mãe desde sempre e dois anos depois eu engravidei daí veio a Isabela e eu tive uma vida muito feliz mas chegou um certo momento que que eu vi que o propósito de vida estava muito diferente então assim não tinha briga não tinha nada mas era era uma questão íntima mesmo de propósito de vida e aí agora nessa transição eu pensei a mesma coisa eu falei puxa tô feliz trabalho em algo que eu amo tô aqui na minha casa perto da minha família com tudo funcionando super bem mas veio uma oportunidade por que não? se der errado eu tentei se não for isso eu me arrisquei eu tenho certeza que eu vou sair melhor do que eu sou hoje e foi assim me permitindo errar e acertar que eu falei eu vou acho que é uma oportunidade pra minha carreira faz todo sentido eu tá mais perto da operação a Isabela tá bem encaminhada meu marido agora tudo super bem você que tava com a dúvida em relação ao relacionamento naquele momento isso foi resolvido depois eu me separei se separou sim e você voltou a casar novamente e aí eu encontrei uma outra pessoa exatamente e por isso que eu digo é por que não se dar a chance se tem alguma coisa lá dentro que que não tá bem primeiro eu acho que a gente tem que tentar resolver e eu tentei muito e se não se não for esse o caminho vamos buscar outras alternativas é porque às vezes né assim a gente segue caminhos porque a gente tem os nossos as nossas referências né então por exemplo pais que são casados há muitos anos aquele conceito de que eu também tenho que seguir da mesma forma assim como os meus pais essa coisa de você falar se eu não fizer exatamente como meu pai e minha mãe assim eu acabo não pertencendo aquela estrutura existe o medo de não pertencer mais a um conceito de família ideal e tudo mais né não tenho dúvidas todos esses medos passam é o medo inclusive de ai meu Deus eu tenho uma filha eu vou ficar sozinha como vai ser isso e ai eu acho que foi uma boa descoberta eu casei como eu disse nova eu tinha 22 anos e então a Isabela quando eu vim pra cá ela até falou assim pra mim mamãe você vai viver uma coisa que eu já vivi e você ainda não eu falei o que? dela morar sozinha porque eu saí da casa dos meus pais e fui pra casa que eu constituí com o meu marido com o meu ex-marido e ai realmente eu nunca tinha morado sozinha e ela falou você vai aprender morar sozinha olha como a vida é a minha filha me ensinando coisas você teve assim alguma grande frustração na sua vida e como foi lidar com isso assim como foi olhar pra essa frustração e lidar e superar eu acho que a maior frustração foi essa questão da minha separação eu quando casei eu achei que ia ser pra sempre que eu ia ficar velhinha enfim ia ter a estrutura familiar que meus pais tem mas lidar com isso que pra mim parecia ser um fracasso eu não consegui fazer dar certo foi muito difícil muito eu sofri bastante a Isabela também mas minha família eu não sei nem como eu pensei diferente antes mas eles me apoiaram absolutamente em tudo e eu acho que eu aprendi tanto com isso de que a gente realmente não controla nem a si mesmo quem dirá os outros né a gente é incapaz de fazer a mudança no outro então a gente tem que mudar a gente mesmo pra conseguir alcançar o que se deseja e eu acho que foi isso essa foi pra mim uma das situações mais difíceis quando eu fiz direito a minha vontade era ser promotora de justiça eu queria fazer ministério público mas daí pelas circunstâncias também do casamento meu marido tinha saído daí do trabalho que ele antes estava trabalhando e eu tive que reorganizar a minha vida e outros caminhos foram aparecendo minha mãe e meu pai sempre perguntam mas filha não era isso que você queria lá no começo e aí como fica fica tudo bem mas a vida não é uma linha reta não a gente não consegue planejar tudo sabe que isso me fez lembrar às vezes eu tenho uma filha que é do meio que é Yasmin capricorniana assim que às vezes ela sofria muito quando ela estabelecia uma coisa e tinha que mudar né eu falava assim filha você tem que entender que a vida não é uma linha reta e você vai ter que lidar com essa questão de mudanças nós temos o direito de mudarmos de ideia a gente pode todos os dias a gente pode pensar diferente do que a gente pensava no dia anterior então eu acho que isso que é o mágico de viver é a beleza da vida não tenho dúvidas quando a gente estabelece metas que são absolutamente inflexíveis e que não dependem só de você porque uma coisa é estabelecer uma meta assim vou aprender inglês você senta a cabeça e estuda e vai aprender em qualquer momento da vida outra coisa são metas ou objetivos que não dependem só de você e isso vai desde um casamento até o futuro dos nossos filhos a sua carreira porque ter oportunidades significa você estar preparado mas também essas oportunidades aparecerem que às vezes não acontece um casamento não depende só de um as expectativas que a gente põe nos nossos filhos a vida é deles então isso eu acho que é um processo de aprendizado e que é mais fácil ser feliz assim porque aí a gente vai aprendendo a encontrar felicidade nas pequenas coisas e naquele universo que te cerca Fabiana queria agradecer demais sua presença aqui no nosso primeiro programa Mulheres Extraordinárias e queria pedir a você para que você deixasse uma mensagem para as milhares de mulheres que estão nos assistindo aqui nesse momento que são extraordinárias assim como você e que pudesse tocar e às vezes até orientar de alguma forma quem está nos assistindo nesse momento agora obrigada Rose aqui pela oportunidade pelo momento me sinto lisonjeada de estar aqui participando desse momento importante e eu acho que o que a gente tem mais forte dentro da gente é a coragem e a vontade de ser feliz então acreditem acreditem que a gente pode a gente pode estar onde nós quisermos a gente pode ser o que nós quisermos ser a gente só precisa ter coragem às vezes de voltar atrás algumas vezes de fazer uma mudança grande mas vale a pena vale muito a pena quando a alma não é pequena um beijo grande obrigada Fabiana e queria agradecer a você também que esteve com a gente aqui no Mulheres Extraordinárias agradecer ao pessoal da Ferreira Costa que montou esse set lindo aqui também para o programa e a gente espera você novamente no próximo sábado aqui no Mulheres Extraordinárias Mulheres Extraordinárias oferecimento Chegou Mimi a robozinha da Minhoto chama no zap TV Ponta Negra Potiguar como você do que?